Olha só essa aqui, hein? A polícia civil desarticulou uma associação criminosa. Olha só o que os caras faziam. Eles furtavam contas bancárias. O modelo que eles faziam, meu amigo, é de dar nó em pingo de goteira. Aí, em apenas um ano, parece que foi desviado cerca de meio milhão de reais de contas de pessoas comuns. Quem conta essa história e explica tudo pra gente é Douglas Fernandes, que volta à tela do Cidade Alerta. Olha, Branquinha, atualizando essa informação, porque, inclusive, os agentes acabaram de chegar aqui na Delegacia de Investigações Criminais, responsável por este caso, trazendo novos dados, viu? Em um ano, eles deram um prejuízo de mais de 620 mil reais para diversas vítimas em Goiás, Distrito Federal e também em São Paulo. A polícia conseguiu prender os dois suspeitos dentro de uma agência no momento em que eles estavam ali quase sacando e transferindo cerca de 14 mil reais. E, com o decorrer das investigações, a polícia ainda descobriu outros saques no valor de 55 mil reais e um outro de 64 mil reais. Mas quem vai dar detalhes pra gente a respeito de tudo isso e como a polícia chegou a ter esses suspeitos é o delegado Daniel Oliveira, que está aqui ao meu lado, porque vocês já estavam no encalce deles há pelo menos uma semana e foi uma investigação muito rápida. Eles estavam em Novo Gama, partiram para Anápolis e a polícia na cola dos suspeitos. Boa noite. Boa noite. Exatamente. O setor de segurança desse banco nos informou de uma série de crimes consistentes no uso de documento falso por dois homens que se passavam por correntistas. Eles iam em alguma agência, desbloqueavam esses cartões e, em seguida, compareciam em uma outra agência e, com o cartão desbloqueado, eles faziam esses sacos. Então, a gente foi contatado por esse banco para a gente ver o que poderia ser feito e a gente já estava acompanhando essa situação. A gente viu que, no dia anterior à prisão, eles foram em Brasília, onde realizaram um saco de 65 mil e agora a gente descobriu que mais um de 50 mil e eles se deslocaram para o Novo Gama, onde também eles cometeram o mesmo tipo de crime. Então, a gente já estava verificando essa situação no Novo Gama, quando a gente teve a notícia no dia seguinte que essa dupla estava em Anápolis. A gente pediu o apoio do pessoal do GEIC de Anápolis, indicou a agência que eles estariam e, ali, esses dois homens de São Paulo foram capturados e a gente efetuou a prisão em flagrante, que foi convertida também em prisão preventiva. Doutor Daniel, é um esquema muito bem armado, porque eles conseguiam os cartões de forma fraudulenta, falsificavam documentos, inclusive até a assinatura dos correntistas para poder retirar tudo o que tinham na conta bancária. Exatamente, eles tinham, primeiramente, esses cartões em nome de terceiros e, ali, com documento falso, a maioria eram CNHs, eles compareciam na agência e, para despistar, em uma, eles faziam desbloqueio e, na outra, eles faziam esse saque, já transferindo para outra conta de algum outro integrante da associação criminosa que seria beneficiado. Como as vítimas, essas pessoas correntistas foram vítimas, elas ficaram no prejuízo ou não? Neste caso, por falta de atenção da agência bancária, dos bancos, eles vão arcar por esse prejuízo? Diferentemente da maioria das outras fraudes, em que se tem uma conduta ativa da vítima, seja ela fornecendo alguma credencial de acesso, seja ela permitindo a instalação de algum dispositivo de controle remoto, Nesse caso, as vítimas não tinham nenhuma participação, nenhuma atitude que pudesse contribuir. De fato, ali, a falha na segurança era somente da agência, no sentido de conferir se aquele correntista era a pessoa certa ou não. Então, nesses casos, não tem muita discussão. O banco acaba absorvendo esse prejuízo. Porque as vítimas só sabiam realmente que foram lesadas quando a conta estava zerada. É, a vítima só saberia se ela verificasse ali o extrato bancário ou pelo contato do banco. Geralmente, o banco, quando percebia antes de alguma notificação da vítima, ele entra em contato e explica a situação. Oi, Branquinho. Douglas, então quer dizer que não se trata muito de um estelionato, né? Mais de um crime contra o banco. E aí, no caso, existe a desconfiança, ou pelo menos é uma linha de investigação, saber se não pode haver algum contato dentro da instituição bancária fazendo esse auxílio, talvez, aos bandidos? Se alguém dentro da instituição pode estar envolvido, a gente apura agora as circunstâncias em que eles obtinham esses cartões bancários. A gente não fala muito sobre isso até para a gente não passar informações e não suscitar condutas semelhantes. Mas como o esquema era grande, em um ano, mais de meio milhão de reais, 620 mil, não são duas pessoas, não. É um esquema bem violento envolvendo mais gente. Não, não. Não são duas pessoas, não. Até porque todas as contas que eram beneficiadas, que eram terceiras pessoas, todas aquelas pessoas também estão envolvidas nessa associação criminosa. Lembrando que qualquer pessoa, que mesmo que não participe ali direto da fraude, da falsificação de um documento, daí dá o banco para fazer o saque, essa movimentação, mas que forneça a sua conta, né? Por um valor, um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, ela também responde de igual maneira. Doutor Daniel, muito obrigado pela participação. Branquinho está aí, viu? É importante a gente frisar que o trabalho do pessoal aqui da Delegacia de Investigações Criminais, a partir do momento em que chegou a denúncia, foi um prazo de cinco dias para que eles desarticulassem essa organização criminosa. Agora a investigação passa por uma nova fase, que é identificar agora os outros suspeitos deste crime.